Oi Dalton, fala aí meu amigo, comprometido de fazer um vídeo assim que recebemos a encomenda. Acabamos de receber agora uma era para mim e uma para o meu amigo Carlos. Oi Dalton, obrigado. Trabalho de excelente. Vou te dizer, fiquei muito satisfeito, acabamos de abrir aqui agora. Começar a bainha, linda, 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 toda costurada à mão. Toda mesmo bem trabalhada. E é proporcional à faca, que é uma obra de arte. Mesma obra de arte. O que eu encomendei foi isso. Linda, linda. Toda trabalhada atrás. Muito bonita. Tem alguma coisa a falar? Acho que não tenho palavras. O trabalho é tão bom. E foi a primeira vez que eu, e graças ao meu amigo, que eu comprei assim uma faca. Ainda por cima toda trabalhada à mão. E realmente não há palavras. Vale cada centavo que a gente gastou. Vale cada centavo mesmo. Cada centavo. Muito bonita. E agora aqui o meu amigo vai fazer as honras e vai cortar aqui a picanha. Experimenta a ver se corta. Corta a picanha. É uma passada. É só uma passada. Experimenta aí. Vai lá. Agora. É tu agora. É tu agora. Parece que estamos a cortar manteiga. Satisfeitos. Muito satisfeitos. Dalton. Espetáculo. Espetáculo. Para alguém que talvez queira encomendar, que não mora no Brasil, que mora fora. Se quiser encomendar uma faca, pode encomendar, que chega. Dalton é muito profissional. Envia muito bem. Faz um excelente trabalho de envio e tudo. Chegou até antes do prazo que esperávamos. E estamos muito satisfeitos. É isso. Saúde a todos aí, pessoal. Obrigado, Dalton. Um abraço.